Ainda na saúde, o Brasil vai apoiar Guiné-Bissau na compra de equipamentos e no treinamento de equipes para o tratamento de pacientes com doenças renais. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após visita à clínica Renalcor, no Rio de Janeiro, referência no tratamento de pacientes com a doença pelo SUS. O Brasil, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, vai colaborar treinando os profissionais de saúde, ajudando na infraestrutura, com suporte técnico e apoio para a aquisição dos equipamentos, dos insumos necessários. No primeiro momento, de maneira presencial. No segundo momento, através de telesaúde, onde podemos acompanhar e monitorar a introdução dessa tecnologia que já dominamos há tanto tempo aqui no Brasil.